A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você tem uma conversa com você. Isso é verdade. Mas você tem que arrumar! Você ainda não está dizendo nada. Ocari, não é uma coisa que você trouxe aqui. Então, você pode me perguntar. Ah, não é? É isso aí. Na noite da noite, eu fui para o professor de Resquiden. Então, eu estava falando sobre o curso de aula. Ah, não é? Ah... Legenda Adriana Zanotto せっかくだから、ダルのことも教授に話してみたんだ そうしたら興味を持ってくれた ん?僕? ビクトルコンドリア大学には情報科学研究所っていうところがある 世界最高のハッカーが集まってるらしいんだよ ダルの腕なら通用するんじゃない そりゃ僕はスーパーハッカーだし通用すると思うけどさ とりあえず教授に会ってみるだけならどうだ 面識だってあるんだし 今忙しいんだお 1日ぐらいなら時間作れるだろ コミマが終わるまでは無理かな 1ヶ月以上先じゃないか とにかくしばらくは無理 本当に言い訳ばっかりだな そんなに行きたくないのか 誰? ドクペって置いてあるか? さあどうだったかな マヨシが買い置きしてるかも スポーツドリンクもらうぞ スズハの飲みかけ以外ならOK Tchau! 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 Tchau, gente Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Oraphado Mairi, oi, oi, oi para a banana? Ah, eu não me lembro, mas eu sou o seu será. Ah... O... Você tinha que comprar isso? Eu não sabia que você era um banana. Você tinha que comprar isso? E aí, olha, você diz que a Suzaha está dizendo. Você tem que comer a dieta, então você vai comer cada dia. Então, eu acho que isso é uma dieta tão rápida. Então, você sabe que a gente não quer comer a dieta. ... ... ... ... ... ... ... ... Estava baseado em uma situação. Então, September deites, à tarde, agora vamos ao início... Ah, é claro que a gente tem que ver a cor, não é? É claro que a gente tem que ver a cor, não é? É claro que a gente tem que ver a cor, não é? Mas, enfim, você pode pensar em um pouco mais de coisa, não é? É, é claro... E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?